Já tô indo, já tô indo, já tô indo, tava só preparando. Saulo, entra aí que hoje o assunto é outro secreto. Ninguém te seguiu? Ninguém falou nada com você? Não, ninguém me seguiu. Mas por que você tá me mandando tanta mensagem? É porque senão o Alex sai de casa e a gente precisa dele ter que estar em casa, entendeu? Porque vai te acontecer. Basicamente, hoje eu quero te rolar o tchotchô, entendeu? Rolar o tchotchô? Tá, mas o que você pensou? Ó, eu vou... Se bem que eu preciso... Eu vou pedir ajuda do Maguinho, entendeu? E aí eu quero ser o irmão mais novo e levado do Alex, entendeu? Só que a questão é o seguinte, o Alex não tem um irmão, entendeu? Então o que eu vou fazer? Você vai ser o papai do Alex e vai falar que ele sim tem um irmão, entendeu? Que é pra cuidar de mim, que teoricamente é o irmão do Alex, entendeu? E aí eu vou bagunçar tudo, entendeu? Eu vou ser o papai? É, tu vai ser o papai do tchotchô. Tá, tá bom. O Maguinho, o Maguinho Supremo precisou de ajuda pra ordem. Irmão, tem cookie de amete no forno. Será que ele vai... Maguinho! Maguinho? Será que ele vai ouvir? Ele escutou todo mundo, você lembra que esses caras brigando toda hora, ele sabia das pessoas? Ah, é verdade. Maguinho Supremo! Ele falou que ele é onisciente, onipresente, onipresente... Ele não foi lá no forno primeiro, por que eu ouvi falar que tinha o cookie no forno, né? Vai que ele foi lá... Cadê ele? Cadê meus cookies? Você tá vendo ele? Eu acho que ele tá lá na cozinha. Você não tá na minha cozinha não, né, Maguinho? Maguinho! Vem aqui no quarto! Oh! Você ainda não... Ele ainda nem me ajudou e já foi lá pegar os cookies. Ele tá comendo toda a sua comida, né? Não, é porque eu... É porque eu vou te contar um negócio. O Maguinho, ele gosta de cookie de ameixa, então eu uso isso pra conseguir as coisas que eu quero. Ah, por isso que ele vem tão rápido quando você chama? Ah, e aí ele não sabe o que fazer. E é isso. Maguinho, vem cá no quarto! Tá aqui, meu filho? Tá... Tava lá lanchando, né, safado? Eu... Eu comi um monte. Pera aí, um minuto. Eu coloco o churro. O que que foi? Cadê? Tá, mas no forno, você não vai pegar? Forno. Eu não contei nada no forno, só um bolo. Lá na cozinha. Hum, tá bom. Não, 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 pera aí. Primeiro você vai me ajudar. Primeiro você vai me ajudar, depois você vai lá pegar os cookies. Tá bom, o que tu quer, meu filho? Ó. Olha lá. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso virar o irmão mais novo do Alex e o Sala precisa virar o pai do Tchou Tchou. Tá bom. Não sou uma pessoa diferente, é a mesma pessoa. Três horas, viu? Três horas o quê? Ah, mas eu vou ficar quanto tempo sendo o papai do Tchou Tchou? Ah, eu acho que acabou de falar. Ah, entendi. Três horas? Isso. Três horas. Entendi. Ok, 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 ok. Até a sua alma, até a sua alma. E aí você pode pegar o que você quiser que tá lá na cozinha, ok? Eu tenho que pegar o shampoo, o shampoo, o shampoo, o shampoo, o shampoo. Por que é uma de queda? Eu não entendi. Mas não tô careca, ué. Esse Magui tá com fome mesmo. Você vai ter cabelo? Você é careca? É, mas o Alex, ele... Ah, tá. Entendi. Vai. Três. Não. Ih. Nossa senhora. Eu gostei. Será que funcionou? Será que funcionou? Nicolinho. Coitado. O mundo vai ser cruel com o Alex, né? Nossa senhora. E vou pegar todos os meus coquecinhos. Ok, vamos, Salo. Vamos, 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 vamos pra casa do Alex. Antes que ele se demanda pro shopping, entendeu? Como é que eu tô? Como é que eu tô? Você tá bem, como é que eu posso dizer? Bem brilhante na sua cabeça. Vem. Tá bom. Ai, nossa. Que canseiro. É, acho que eu não consigo dirigir. Vai ter que ser você. Vai ter que ser eu? Eu tô pedidinho. Você não cansa os perdão, não, né? Não, eu tô aqui embaixo. Pode deixar aberto mesmo. Vamos morar antes que o Alex sai. Corre, corre, corre. Assim. Véi, dirige bem, né? Mais ou menos, não tô vendo muitas coisas. Ah, não tô vendo? Eu não sabia que era tão real essa porção. Cuidado, é, direita, direita, Alex. Não, não, não. Meu, não, não, não. Não, 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 não. Não, eu vou te ver. Vai ser o melhor eu ir a pé. Segura, criança. Ai, 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 ai. Tá, parou o carro, parou o carro, parou o carro. Parei. Eu não podia ver o carro, mas tá. Você quer que eu esconde o carro? Esconde o carro, esconde o carro. Acorda o chão, moleque. Tá bom, peraí. Vai distraindo ele. Vai, 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 tá bom. Tá, eu tenho que ser mais churru. Pronto. Alex! Ele é surdo, né? Deixa eu ter campainha, não. Opa. Ai! Ai, irmãozinho. Sim. O que é? Oi, irmãozinho. Irmão? Lá tem um irmão. Sai, desça. Ela tem um irmão, não, meu filho. Que horror, que horror. Ai, meu pai. É a nossa língua. Ai, meu filho, tudo bem com você? Olha aqui, pai. Eu vim aqui pra dar uma voltinha. Ai, eu acabei passando aqui. Eu já fui embora de casa já, meu filho. Tô velho já. Quem que é esse pequenininho aqui pra estar no meu? Esse pequenininho aqui é seu novo irmão. Ah, eu tenho irmão? Sim, igual você tem um irmão. Não, papai, por favor, eu moro. Você vai ter que cuidar dele pra mim, por favor. Se o pai é careca, eu... A mamãe é o quê? Seu pai também é... Seu pai é a mesma coisa, ele é seu pai também. Tá falando. Se o pai é careca, a mamãe é... Não, meu filho, você não pode falar isso do papai não. Quer dizer, a mamãe é igual careca também, né? Você vai ficar careca também. Eu vou. Mas enfim, meu filho. Você vai cuidar dele. E se ele reclamar de alguma coisa, você vai se ver comigo, hein? Ah, meu, quase. Tá bom, pai. Agora eu vou deixar que eu goste desse aqui, caroto. Sai daqui, meu. Não, não é pra pegar fogo, não. Não, eu gosto de ter essa foto. Ah, não, eu gosto. Ah, vai ser a minha foto. Você se comporte, viu, meu filho? Claro, papai. Eu já vou, hein, então... Ah, você tá aqui ainda, achei que você foi embora. Até às sete. Você não fala assim comigo, não, meu filho. É mais, velho. É, respeita o papai é careca. Agora tu... Olha aqui, agora eu sou mais velho. Você vai me obedecer. Claro. Você vai me obedecer. Vai ficar de cachimbo de supernano. O que é isso? Tem um macaco? O que é que vai? Eu tenho um caco, ué. Que legal, porque é um macaco. Tem um caco aqui, não. Dentro de casa? Mas aí, ó, agora faz o seguinte. Porquêra! O que? Tem um animal selvagem dentro de casa, porquêra. Claro que não, ele é mais bonitinho, fofinho. Nós temos aqui. Ele é pauzinho. Tem brinquedo? E esse brinquedo aqui é velho. É velho? Desce meus brinquedos aí, pai. Eu comprei tudo. Brinquedo, velho. Brinquedo, velho. Não, desbringado. Quer dizer, supernano? O que é que é que é que é que é o supernano? Papai, bom dia. Não tem ninguém em casa. Quem tá aí fora? Ah, é o moço feio. Ué? Ah, já até sei quem que é. Bom dia. Espera aí, dragão. Tá aqui não, dragão. Agora já vou botar mais coisa de volta. Pode entrar. Alex, eu acabei de ter um sonho. Parece que eu vi o teu duas vezes com você. Então, bom. Meu papai passou aqui e deixou essa criança aqui falando que é meu irmão. Não tem... Não tem não, né? Não tem minha cara. Não. Não tem minha cara, não tem voz, não tem nada a ver comigo. Como se fosse seu irmão gêmeo. Olha isso. Nada a ver comigo. Ele fala... Não sei o que. Amigo... É que você não consegue se ver no espelho às vezes. Você faz igualzinho, sabe? Ah, o quê? Ah, tem que fazer um clique também. Ah, eu gostei. Deixa eu ver. Galoto, galoto. Oi. Você tem quantos anos? Não. Não. Tem quantos anos, galoto? Sim, mano. Eu tenho três. Sim, mano. Sim, mano. Sim, mano. Sim, mano. Não vai subir. Eu vou ter que subir justo. Tá debaixo. Você é muito burro. Ele mora pra subir? Ele é um motor não. Criança. Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que... Amigo, você não contou pra mim que você tinha um irmão mais novo. Eu sabia que eu tinha um irmão. Agora que eu tô sabendo. Olha, ele é mó bonitinho. Quer dizer, bonitinho? Não, não. Ele é fofo. Eu sou bonito. Eu sou bonito aqui. Ah, eu quero jogar maniclete. Vou pegar maniclete. Não vai jogar maniclete. Não vai jogar maniclete, não. Olha, de preferência pega tudo. Sabe? Você pega também lã. Cândido a supernão, ó. Cândido a supernão pra manter. Você vai cuidar mais. Olha, que legal isso aqui, ó. Olha o tapete. De preferência coloca... Olha, é. Ah, criança! Cadê o pai dessa doura? Sabe que seria uma ótima ideia? Você pegar os jqm e pegar dentro da banheira. Não ajuda o atrapalho. Jqm, é verdade. Se você não quer ajudar, não atrapalho, moleque. Aqui, ó. Água, água. Olha nele. Não, mas... Tem mais vídeo-a-gamer aí? Ah, esse daqui é Lalo. Ih, é Lalo. Amigo, você vai me dedicar você até o final. Me deixa que aqui é o momento aqui. Ele é bicho e é feio de Matacota. Não tem lava aqui, não? Acho que lava é mais legal. Lava? Café? Eu adoro café. Isso, eu bebi um cafezinho. Dá pra ver que eu não gosto de café. Você não gosta de café? Oh! Oh, criança! Calma aí. Falta fazer compre, hein? Oh, beleza. Oh, moço. Eu quero ver o Gatorade. Eu vou jogar você pela janela. Segue o Gatorade pra mim. Ah, peste as suas mãos. Eu fiquei bom. Pra quem você quer que eu quebra-janela? Não. Vara na ponte rapidinho. Pra quem você quer que eu quebra-janela? Não, não. Não, você consegue tá aqui. Aí, ó. Tá. Não, você consegue tá aqui. Não! 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 Só isso aí! Logo na ponte. Ai, moço! Não! Não! Pode derrubar ele! Eu derrubo ele! Vai, cara! Oh, moço! Ai, mozinho, você caiu! Viu? Vai lá fazer visita pra ele. Viu? Ah, ajuda no trabalho. Vem cá, desce! Ah, desce daqui? Claro! Tá bom, pode pular? Não, não pula não. É a criança. Tá louco? Ah, pula? Pula não. Tá louco. Tá feliz. Ai! Que é isso? Pronto. Puxa. É muito alex. É muito alex. É muito alex. Sozinho, abra a porta da direita, por favor! Nossa, mãe, a porta foi pro outro lado aqui dentro. Daí, vem cá, logo! Não, não, não. Tem que tratar o seu irmão bem. Solta aí. Ah, abre aquela porta ali. Solta ele. Solta aí. Ah, tá. Obrigado, a liberdade trancou. Tô trancando aqui. Você tá abrindo a porta? Você tá paciente? Ah, né? É ódio que a gente tiver que olhar a casa e colocar a porta aqui, ó. Ah, tem uma criança. Toma aí. Mas não tem uma porta. Ah, nossa, porta bonita. Alguém expulsa essa criança daqui! Não! Não, não, não. É seu irmão. Não, não, não. É seu irmão. Eu não sou igreja, mas sou seu irmão. Irmão! Eu vou levar ele porfanado essa criança. É meu irmão. Eu não sou igreja, mas eu faço seu irmão. Pode parar em mim na minha casa. Alex, você tá tentando brigar com a criança. Alex, você tá tentando brigar com a criança. Por que você não oferece coisas pra ele, tipo comida? Ele é mal, né? É seu irmão, meu filho. Ah, quer o quê? Banana? Não! Não! Alguém me atende da porta. Alô? Alguém me atende da porta? 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 O que você quer? Ai! Obrigado. Só fala embaixo, por favor. Não vai. Tá bom. É uma passagem secreta só. Ele pode passar por aqui, ó. Mas a criança! Vai embora. Você quer hambúrguer? Você quer comer alguma coisa? Eu quero hambúrguer? Eu quero hambúrguer? Quero sorvete? Quero milkshake? Você nunca viu seu irmão? Você nunca deu um presente pra ele? Ambulgue, sorvete e milkshake. Ambulgue, sorvete e milkshake. Senta ai! Eu vou pegar! Você está? Ah... Que coisa boa. Que coisa boa? Coisa boa. Em que momento sozinho. Ô amigo. Não lembro que um segundo andar na sua cozinha. Andar onde? Sabrina lá nessa cozinha, né? Ambulgue, milkshake e sorvete. Ah, estou pegando o seu hambúrguerinho. Estamos espelhando, você está lá. Aqui, ô cego. É o testa. Mas eu quero comer aqui no balcão. Ah. Eu não tenho a mesma altura não, meu filho. Vai. Eu quero comer aqui em cima. Reporta. Legal. Não consegue, não consegue. Não consegue, não consegue. Não consegue, não consegue. Ela sai. Abra na cadavra. Vamos. Cadê minha comida? Está aqui. Trouxe a comida do seu... Ah, bom garoto. Finalmente foi um bom irmão, né? É pouco. Tem que trabalhar mais. Acho que para manter essa testa tem que ser só isso. Isso aqui é para limpar os dentes. Olha o tamanho dessa boca. A boca dele é gigante. Ah, bichete de erva. Não quero. Erva? Eu não sabia que você comia pizza de brócolis. Eu não gosto desse hambúrguer. Eu gosto do outro, que vem com batata e Coca-Cola. Assalto o que? A hambúrgueria? É, ele pediu hambúrguer. Ele pediu hambúrguer. Eu quero hambúrguer com batata e Coca-Cola. Mas que criança... Batata e Coca-Cola. Ah, tá bom. Só te ajuda bem. Ué. Ele é ser humano. Não, eu não... Não meu irmão, acho. Ah, tá bom. Você é Marron. Garotinho, olha só. Se você comportar, o Titio e Sam vai te dar um presente. Vê. Assalto de Marron. Essa fonteira que é boa. Assalto de Marron. Só assaltou a verdaria? Aqui, criança, vem comer seu hambúrguer. Tem um monte aqui na geladeira. E aí tem mole... Olha, eu pego. Amigo, tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo hambúrguer. Eu tô chovendo hambúrguer, mas eu tô chovendo você. Até o próximo. Gostei, gostei. Sai daqui! Eu não quero mais essa criança aqui mais não. Cadê meu? Meu pai falou que era igualzinho que aconteceu na piaça. Ai, era igualzinho. Essa aí é igualzinho. Festa, hein, Alessandro. Eu não era 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 festa, hein, Alessandro. Imagina, pessoal. Ô, 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 tio Starr, se a gente fizer uma parede de jambuque. Uh, boa ideia. Aí ele não vai precisar mais fazer, né? Tá quebrando a parede de jambuque. Para de ser chato. Ó, quebrou a porta mesmo. Quebrou até a foto. Quebrou até a foto. Tem onde tá a foto, mané? Titinho e Tietchan? Por que que eu tô cheio de fruta? Ô, Titinho e Tietchan? Por que desliga? Por que que eu tô cheio de fruta? Titinho e Tietchan? Ah, Tietchan, eu tô me desacras. É, Alex, mas testa. Aí fica a Tietchan. Ai, Tietchan. Como que eu não? É Titinho e Tietchan. Tietchan? Gostei, gostei. Titinho e Tietchan, eu vou fazer um A aqui na palha. Tá fechando legal? Aham. Ai, ó. L... A do que? A do que? A do que? Faltou espaço. É, pega aí! Algum problema é gente... Dei. Vamos passear, criança. Passear? Claro. Aham, vamos, não. Sapatinho com macaco. No shopping, vamos no shopping. Sapatinho com macaco. Véi, vamo no shopping. Eu sapatinho com macaco. Dessa porta aqui da DVD. Minha voz está saindo... Minha voz está saindo. Passinho com o macaco. Pô, verdade? Me solta! Me solta! Me solta! Me solta, Alex! Oh! Gui? Opa! Minha voz saiu. Por quê? Quanto tempo era? Já passou três horas? Não é possível. Cadê o solo para me salvar? Oh! O que é isso aqui? Oh, meu filho! Oh, meu filho, eu acabei de voltar aqui. Cadê o menino? Você está cuidando bem dele? Você está cuidando bem dele? Eu quero saber quem é essa jossa. Eu não tenho irmão. Eu espero que você esteja cuidando muito bem dele. Eu não tenho irmão. Que é essa jossa? Eu tenho irmão sim. Meu filho! Irmão, tem para falar alguma coisa rapidinho. Irmão, abre a boca rapidinho. O que está acontecendo, gente? Você é Gui! Gui o quê? Eu não entendi Gui. Essa voz é bem familiar. Eu não sou o Gui, filho? Eu sou maluco. Acho que eu tenho uma canha. Acho que eu fui na casa do Gui agora. O quê? Vamos lá, irmão! O meu negócio, o que é isso? Não! Misericórdia. Pai, misericórdia. Santo da paciência. Não! Não! Meteoro. O que é isso? Meteoro. O que foi? Tem até lugares que eu nunca vi na casa do Gui. Esse aqui foi o Titi. Esse foi o Titi Stank que me deu. Eu? Não! Eu peguei a minha amiga. Sai daqui, sai daqui. Você está normal, sai daqui. Por acaso, você sabe disso aqui, Stasi? Eu sou o papai do Alex. Eu não sei de nada. Eu não estou... Para mim, eu pensei que era normal. Fazer, fazer, fazer. Olha, irmão, Alex! Gui! Nossa, o céu, já acabou... Irmão... Mas cadê seu irmão? Também estou fazendo a mesma pergunta. Oh, ixi... Oh, Estésinho. Se você quiser escutar um sermão, é só sair na igreja. Tem vários sermões todo dia lá. Então era você, então. Saulo, é hora de partir. Ai, gostei. Caralho! Me desculpe que ele me deixe aqui sozinho, entendeu? Ah, eu quero brincar. Você quer brincar? Ah, eu também tenho! Vou brincar então, vou pegar a minha aqui, então. Ah! Ponte o pé! Ponte o pé! Mete o pé! Arra daqui! Arra daqui! Suja! 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 Ponte o pé!